Quando o barulho é insuportável, o mundo grita alto demais, vou para o meu refúgio, meu recanto de paz. Contempo a blisa... Desculpa. Retorno no início? Retorno. Ministério da Cultura e Guaraciaba Transmissora de Energia apresentam Cine Brasil, Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Guaraciaba Transmissora de Energia, Matrinchã Transmissora de Energia. Apoio Prefeitura Municipal de Baliza. Realização Cinear, Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil, União e Reconstrução. Vagamos pelo rio de águas turvas. À margem, um paredão de pedras emerge sob a densa mata ciliar. A câmera mostra uma igrejinha com portas e janelas de madeira e uma cruz no topo. Em seguida, uma placa de entrada do município de Baliza é exibida, com a estátua de um pequeno Cristo de braços abertos. Nela lemos... Eu amo Baliza. Goiás, bem-vindo. A cena dissolve e surge uma imagem panorâmica da natureza local. Uma linda queda d'água deságua no rio. Vemos surgir o título em branco. Baliza, abril de 2023. A imagem de fundo muda, mostrando o município com suas casas, fazendas e ruas pavimentadas e estradas de terra. Tudo entre o verde exuberante. A pedra é muito grande. Os povos acham que essa pedra é uma baliza. Aí como não... Nancy Pereira Lopes e Adão Pereira Lopes. Assim eu vi o Magé contar, né? Porque não era do meu tempo. Vemos o sanfoneiro José tocar sua música melódica, que preenche o ar. Eu comecei a tocar acordeon com oito anos de idade. Aquelas pé de bode, oito baixos. José Alves da Silva. Meu pai era sanfoneiro. Portanto, meu pai pegou o apelido de Constantino Bodin. Porque ele cantava uma música, Chiqueiro Bodin, né? E ele tocava ela muito bem na sanfoninha, na pé de bode. E eu, com aquela vocação de aprender, aprender. Aí eu plantei um pedacinho, eu estava com cinco, dez anos de idade. Eu plantei uma rocinha de arroz, uns cinco litros de arroz. Naquele tempo produzia muito, dava muito, né? E meu pai, com o arroz que não escolheu, comprou uma sanfoninha pra mim, novinha. E aí chegou um tio meu, pegou ela, me dá essa sanfona, deixa eu tocar. E eu fiquei sem sentido nela, pegava, não achava sentido. E o tio meu pegou e tocou uma marchinha bonitinha. Quando ele terminou, eu falei, tipo, ia tocar de novo essa marchinha. Quando ele tocou de novo, encaixou direitinho na cabeça. Quando ele terminou, eu falei, me dá essa sanfona pra cá. Pronto, já saí tocando também. Daí por diante, qualquer música que vinha na ideia, assim, daquelas músicas antigas, nossa, né? Que eu toco hoje, é só a música raiz. Eu não toco essas coisas erradas de hoje, não toco, né? A cena muda e vemos a fachada de uma igreja com vitrais coloridos. Tinha cinema. Tinha cinema, tinha teatro. Tinha tudo. Sala de cinema era sala de cinema. Soveida Lopes. Tinha uma vez por semana, né? Na sexta-feira, quando vinha o avião, trazia o filme. Avião, a aeronave era real. Posava aqui toda sexta-feira, né? Trazia o filme. Aí era visível no sábado e no domingo. E aí todo mundo corria para o cinema. Teatro, eu fiz muito teatro. Naquele tempo, era feito o nascimento de Jesus, né? Era dramatizado. Tudo dramatizado. Era bom, porque era movimentado. Tinha muita coisa, tinha muita gente, tinha muita loja. Maria Emília dos Santos e José Rodrigues. Zezar. Se eu encontrava com um lugarzinho de garim, que o povo chama de currutela, O menino era bom demais, tinha muita coisa aqui, tinha loja. Pois foi acabando, acabando, acabando. Quanto jeito que tá aí agora. O povo foi mudando. O Rio Araguaia, a gente trabalha com turismo. Iris Alves dos Santos. A água é natural, a água verde. A água verde, a gente chama piscina natural. Pra mim é um rio muito especial, porque é o único rio no estado de Goiás que o povo tem pra poder fazer suas pescas, área de lazer e tudo, praias. Às vezes as pessoas contam alguma história de um peixe muito grande, um sicuri grande, né? Isso aí, de vez em quando as pessoas contam. Mas o que não aconteceu com ninguém de passar medo, né? Passar medo. É ver, só ver lá e... O Araguaia aqui não é de confiança, não é muito perigoso. De vez em quando vai um amigo da gente aí. De vez em quando facilita e ele carrega, né? O Araguaia não é brincadeira, não. Ele mata muita gente. Todo ano, todo ano. Já morreu um bocado de geni no Araguaia, enfim. Não tem nem seis meses que morreu, né, amiga? Mas minha mãe falava que diz que a água quer o nadador, porque quer os que não sabem que o nadador já é dela. Então, com essa brincadeira eu fiquei com medo, parei de pescar. Parei de pescar. Acho melhor comprar o peixe. Mas aqui em 83, quando eu cheguei pra aqui, há 40 anos atrás, era gostoso demais. A câmera captura a beleza do rio, contornado pela mata verde. A imagem dissolve e vemos surgir uma cruz erguida sobre uma pedra. O horizonte ao fundo nos mostra a imensidão do verde local. A cena muda e vemos a fachada azul da Escola Municipal Maria Conceição. À frente dela destacam-se uma bicicleta e um telefone público. Em um close seguinte, num banco, lemos Domingos Paulino da Silva, construtor desta praça. A Alisa, Turichorel, é uma cidade que sempre teve o garimpo. Meus pais eram garimpeiros. Meu avô era garimpeiro. Inclusive, eu mesmo toquei dois anos garimpo aqui. Meu cunhado era garimpeiro. Tinha garimpo, tinha balsa. Tinha tudo montadinho, né? Era bom, a gente ia para o final de semana, a gente ia para o garimpo. Não, para mim era bom, porque eu trabalhava, eu gostava. Garimpo, garimpeiro, e cafandesia. E cafandesia. A balsa era bonita. A balsa era grande. O garimpo é uma tradição de baliza, né? Que já tem aquelas imagens ali dos... Uma estátua de um garimpeiro com um chapéu grande e uma baté em suas mãos é vista. Eu vim para uma pedra de 70 quilates, mas eu não cheguei a ver ela, não. Então, ele sempre contava as histórias dos diamantes aqui na igrejinha. Deuseli Linhares. Muitos anos atrás, as pessoas vinham passear aqui e tropeçavam num diamante. As lendas do rio Araguaia, que ele ia, conseguiu pegar vários diamantes, com isso ele sustentava a casa. Então, eu cresci nesse meio. Meu avô sempre contava muitas histórias. Eles mergulhavam, tiravam o cascalho, depois lavavam. Era no mochão, não era mesmo dentro do rio, não. Era no mochão, né? Era no seco. Eu toquei dois anos. No garimpo aqui, era muito bom, muito bom. Dava diamante mesmo. Eu mesmo peguei uns quantos diamantinhos. Não foi tão bonzão assim, mas muito grande. E os que eu peguei também não eram bons de artigo, né? Era muito estrondado, né? Chá de diamante. Sempre, quando ele pegava, né? Não era muito, mas... Sempre dava para aliviar as despesas, né? Eu peguei um de 3 quilates de 75, e peguei um de 2 quilates meio. Agora, de 40 pontos, 80 pontos, 60 pontos, eu peguei uns quantos, né? Sempre eu livrava a despesa, que eu punha o garimpeiro lá e eu fornecia, né? Eu mesmo não garimpava, eu fornecia, né? O fornecedor levava o material, o armazém de comida, né? E nós montava o barracão. E aí ele dava a despesa e nós entrava com o serviço. E nós tínhamos 50%, né? Depois que inventou as dragas, passou a nós ter 40% só do garimpo. Assim, o que nós trabalhava, o que a gente fazia, né? Dividia com o dono da marca. E até hoje, aquele pessoal antigo não para, né? Até hoje está garimpando. Até hoje dá muito diamante aqui ainda. Ainda pega muito diamante. Tem que pegar litros de diamante aqui. Aqui tem um senhor de divino catalão. Ele pega litros e litros de diamante. Aqui com a draga, né? Aqui, os mergulhadores. Só que hoje está ficando mais difícil, porque está ficando só os lugares mais custosos para descer, né? Os melhores, os lugares melhores já lavaram tudo, já devoraram, né? Então agora fica aquele lugar mais encantilado, água corrente, fundo demais, né? Então, mas isso mesmo, eles tentam e pegam. Bom, primeiro se fazia escala, né? Ia trabalhar. E nós, por exemplo, era 10 no marco. Então, se eu mergulhasse hoje, aí ia fazer a escala inter e passar aqueles nós para depois eu mergulhar de novo. Então, a gente ficava trabalhando em Ibrabaus. Os colegas, né? Eu mergulhava e nós ficava zelando o que estava no fundo. A vida de quem está lá no fundo d'água está na mão do outro que está lá em cima da draga, né? Que lá é manual para mandar o ar para ele lá no fundo d'água, né? Se o cara parar lá de mandar o ar, ele morre lá. Close mostra a placa que diz Monumento à Memória do Garimpeiro. Com o Monumento exibindo um escafandro. Apenas bomba, ele mandando o cascaio, nós puxando. Quando ele saía, estava tudo no jeito. Aí ele ia lavar o cascaio dele e nós íamos continuar o serviço. A mesma coisa. Nós íamos para lá no mês de maio, trabalhava até no mês de setembro, outubro. Depende do tempo da chuva, né? Aí nós paralisávamos o garimpe. Quando a gente fosse feliz, pegava um diamante. A gente tinha folgado e quando não pegava, a gente ia partir para o serviço. Trabalhar fora, para manter a família. É legal, é tudo documentado. Cada um tem a sua área, a preservação, tudinho, fiscalização. A câmera acompanha a íris navegando pelo rio, enquanto a paisagem deslumbrante se desenrola. Vemos uma draga, embarcação de garimpo, atracada na margem. Do alto, uma cachoeira com águas correntes, sobre as pedras, é exibida, sombreada pela floresta ao redor. A cena seguinte mostra outra cachoeira, ainda mais profunda, com águas cristalinas desaguando do alto. O sol ilumina tudo, dando brilho à cena. Baliza. Amor. Paz. Reencontro. Renascimento. Para mim, é. Seus cabelos brancos... A tela mostra imagens dos entrevistados ao lado de seus familiares, transmitindo a essência da comunidade. Seu olhar cheio de amor e afeto acalenta a alma. Sua voz já rouca, baixa, direciona o caminho. Seu cheiro de rosas marca. Seu abraço eterniza. Deusili recita um poema segurando seu caderno nas mãos. Sua partida, uma eterna saudade. Minha bela rosa branca, um dia te encontro. Declamo os mais belos poemas, sem pressa, sem medo do adeus, com a certeza de que o agora é eterno. A cena final nos leva a vagar pelo rio, que corta a densa floresta, desfrutando da serenidade da natureza. Créditos surgem na tela. Direção, Inácio Neves Rafael Chaves. Câmera, Inácio Neves Rafael Chaves. Produção, técnico de som, Rangel Moreira. Assistente, Rian Alves. Montagem e edição, Matheus Moura Rafael Chaves. Estição, Tão Whoa Richa. Tchau, 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 Tchau. O que é isso?